Os pais ou responsáveis dos alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino em Rondônia já podem reservar uma vaga em uma das escolas do estado. A segunda etapa do processo acontece entre os dias 24 e 28 de janeiro por meio do portal da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc. Para garantir a vaga, o responsável deve efetuar o login e selecionar os dependentes cadastrados. Depois disso, deve informar os dados como município, modalidade, série e a escola desejada. Após esse processo, o responsável deve clicar em reservar para concluir a solicitação. O procedimento, que é feito de forma online, tem até 24 horas para ser concluído, já que os pais ou responsáveis devem levar a documentação até a instituição escolhida para efetivar a matrícula.